Boa noite, agradeço o convite da Bandeirante. Olha a cara de pau. Jandira Feghali, comunista. A gente faz debate com as ideias e não pela exclusão. Então acho fundamental que todos participem de todos os debates. Mas também faço questão de registrar, antes de entrar nesse debate, o dia de hoje. O dia de hoje inicia-se a fase final do impeachment de Dilma Rousseff. Eu não poderia deixar de abordar essa questão democrática neste palco, neste debate. Até porque, além de mim e de você, os outros partidos aqui todos votaram pelo golpe. Isso é um golpe institucional. Por favor, eu peço a todos que não se esqueçam. Cara de pau dela. Silêncio para que o debate fio. É um golpe institucional e, ao que me parece também, aqui é o palco da traição. Olha aí, é doida. O governo, mais uma vez, eu peço a colaboração da plateia. Os governos Lula e Dilma colocaram aqui 376 bilhões de reais. Quando se fala da Olimpíada, que foi um êxito nos jogos, nos atletas, em nenhum momento citaram aqui que a Olimpíada foi bancada por recurso federal. Isso chama-se traição. E traição... Isso chama-se obrigação do governo. Não tem nada a ver. Isso é uma obrigação do administrador. As variações democráticas podem fazer porque... Não foi favor, não. Não foi favor, não. Olha aí, ó. Acho que essa situação repõe para nós, Molo, uma questão democrática no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. E dentro da sua questão, o Rio de Janeiro, do ponto de vista econômico, ele de fato é uma base produtiva pouca, desestruturada. Aqui o braço de acumulação foi especulação imobiliária e, do outro lado, o comando das empresas de transporte. Nós precisamos apostar na indústria, na cadeia de serviços de turismo e na indústria criativa. Eu concordo com você, candidato, sua réplica. Eu digo, a meu ver, antes de reforçar a nossa posição, a de vocês e a nossa favorável participação de todos os candidatos no debate, nesse e em todos os demais, decisão a essa referendada pelo Supremo, e além de reafirmar o meu compromisso com a democracia, eu quero apresentar a minha visão de cidade e mostrar como é que a gente pode recuperar o Rio de Janeiro para gerar emprego para as pessoas que vão precisar trabalhar, que precisam trabalhar. Outro doido. O desespero de uma mãe de família, de um pai de família, que perde o emprego e não sabe como vai garantir a sobrevivência dos seus filhos. Essa é a dificuldade que a gente enfrenta hoje no Rio e que a gente vai continuar enfrentando ano que vem se a gente não acertar na escolha do prefeito. Eu quero ser prefeito dessa cidade para encontrar um novo eixo de desenvolvimento da economia. Tá certo. Gerando empregos no turismo, uma cidade segura para todos. Gerando emprego na gastronomia, da comida de botiquim à alta gastronomia. Apostando na economia da cultura, no teatro, no audiovisual, na música, no cinema e também na moda, no design, nas tecnologias e vocações do Rio. Tudo com a cara de santo, ó. Eu vou entrar objetivamente aí. Olha essa maluca aí. Mão de obra intensiva é fazer aquilo que a prefeitura não fez. Que é exatamente saneamento, habitação popular que ainda tem um déficit de quase 400 mil habitações e urbanização das favelas. Isso é mão de obra intensiva, é emprego. Segundo, apostar em cadeias de serviço. Turismo é uma certamente importante para o Rio, mas também tem outras cadeias de serviço que aqui podem ser realizadas. Tu já pensou uma mulher dessa, prefeita do Rio de Janeiro, vai quebrar o Estado, mas que já está ferrado. Olha só a cara de pau dessa mulher. Quer ser prefeita do Rio de Janeiro. Como pode uma coisa dessa? Isso é um absurdo, rapaz. Algo fundamental, que é a agricultura familiar, que existe, podia ceder, vender a merenda escolar e é abandonada pela prefeitura do Rio, que não conseguiu estruturar uma base de trabalho permanente na cidade. Candidata Gendira Feghali, agora a senhora pode dirigir a pergunta ao candidato Carlos Ozoy.